Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre o São Paulo, todas as novidades. Vim falar sobre o Vinícius, Caleri, Errigoni, todas as novidades de hoje do São Paulo. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações também, beleza? Aqui eu posto vídeo todos os dias. Mas deixa seu like no começo aí que ajuda bastante a fortalecer o canal. E pra você aí que quer ganhar dinheiro trabalhando em casa, clica no primeiro comentário fixado, beleza? Pra você que quer ganhar dinheiro trabalhando em casa, clica aí no primeiro comentário fixado. Aproveita essa oportunidade aí, beleza? Não deixe passar essa oportunidade. Antes de continuar o vídeo, fica com a vinheta. Voltando aqui pra falar sobre o São Paulo. A representação aí do São Paulo nessa quarta-feira aí, dois dias aí, depois aí da vitória sobre o Corinthians, por 1x0, no Morubi. Que o Morubi aí contou com 23 mil, com torcedores quase 24 mil. Contou aí com uma novidade agora aí na representação. Depois de um mês aí de ausência, o lateral direito aí, Igor Vinícius, treinou todo o período aí com bola, ao lado aí dos companheiros de time. Em atividade aí realizada aí no CT da Barra Funda. Vale lembrar aí que o Igor Vinícius sofreu com trauma no olho esquerdo, no dia 19 de setembro, na vitória aí sobre o Atlético Goianiense. Desde então aí permaneceu aí afastado. Curioso aí que depois que o Igor Vinícius aí sofreu esse trauma no olho, o São Paulo só voltou a vencer aí ontem, sobre o Corinthians. Foram seis empates seguidos. Após realizar algumas atividades aí de transição com bola, Igor Vinícius aí pela primeira vez esteve aí durante todo o trabalho aí com os colegas de equipe. É, que iniciaram a preparação aí para o jogo de domingo. É, às seis e quinze aí, vai ser o jogo aí contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Jogo difícil. Red Bull que tem um bom time. É, um time bom. Vai ser um jogo difícil aí. O São Paulo tem que ir buscar essa vitória pra encostar cada vez mais lá em cima, hein. É, a atividade contou com a presença dos titulares aí durante uma parte, embora o Rogério Senna aí tenha duas ausências aí importantes. É, o atacante Emiliano Rigoni e o centroavante aí Jonathan Caleri. É, com problema na coxa esquerda, Rigoni realizou atividades aí separadas do elenco no gramado, sob o cuidado aí dos fisioterapeutas aí do clube. Já Caleri passou por exames que constataram aí um edema na coxa direita. Ambos são dúvidas aí para domingo. Rigoni, inclusive, ele correu aí ao redor do gramado. Deu algumas voltas correndo. E Caleri já confirmou que domingo ele não joga em uma entrevista à ESPN. Provavelmente ele volta aí contra o Internacional. É, o São Paulo décimo segundo colocado aí no Brasileirão com 34 pontos. Volta a trabalhar nesta quinta-feira a partir das 10 horas novamente no CT da Barra Funda. Então, o São Paulo volta a partir da manhã 10 horas de novo. Para seguir preparação aí para pegar o Red Bull, que vai ser um jogo duríssimo, um jogo importante aí, um jogo difícil. São Paulo fez uma grande vitória contra o Corinthians, conquistou uma grande vitória. É inegável aí que o time mudou a postura. Os jogadores agora estão correndo aí com a chegada do Rogério Senne. Muitos jogadores parece que não estavam correndo com o Crespo. Alguns também não estavam nem sendo utilizados pelo Crespo também. Não tinha nem como correr, que não estavam nem jogando. Mas o time mudou a postura, parece que entrou um sangue novo aí. Voltou motivado aí com a chegada do Carreiro. O time está correndo bastante. Está buscando os resultados aí. Volpi voltou a confiança. Ponto positivo, o Volpi está pegando bem. Voltou a confiança aí. Carreiro e Monstro fazendo os gols. O time seguindo essa batida aí pode sonhar ali com um G6, um G4, né? Deixa só o like se você não deixou ainda e fica até o final do vídeo que tem uma dica importante pra você, hein? Me segue no Instagram que está na descrição também, beleza? Forte abraço e vamos São Paulo. Fala pessoal, pra você que ainda não saiu do vídeo, tem uma dica top pra você. O melhor curso que tem no mercado pra você que quer saber como ganhar dinheiro. Você quer saber como ganhar dinheiro e quer ter uma carreira de sucesso? Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Forte abraço.